Olá, co-criador! Eu sou a Jéssica Guedes e hoje vou compartilhar uma técnica de lei da atração para manifestar dinheiro. Você vai atrair a abundância financeira, um valor específico que você esteja precisando, sem precisar de trabalho, de pagamento ou sem ter que pedir para alguém. Se você já está interessado no assunto de hoje, vem comigo! Muitos de nós acreditam que para você ganhar muito dinheiro, você tem que trabalhar muito, muito, muito. E bom, isso não é verdade. Tem uma frase que diz, quem trabalha muito não tem tempo para ficar rico. É só você dar uma olhada, olha lá na empresa em que você trabalha ou em que qualquer outra pessoa trabalha. Geralmente quem trabalha mais são as pessoas que recebem menos, né? E já as pessoas que às vezes trabalham menos, recebem mais. E essa é uma forma que você tem para você se questionar e conseguir ressignificar na sua mente. Será que eu preciso realmente trabalhar muito para conseguir ganhar dinheiro? É inclusive uma crença minha, que eu trouxe ainda da época CLT. Eu sei que isso não tem fundamento nenhum, mas é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim. Porque eu acabo muitas vezes ligada a isso de ter que trabalhar para receber mais. Quanto mais trabalho, mais recebo. E essa é uma crença limitante. Essa não é uma crença verdadeira. É uma crença que me barra. Na verdade, muitas vezes a pessoa que recebe mais é aquela pessoa que menos trabalha. Por exemplo, vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho mesmo foi na Caixa Econômica Federal. Eu era estagiária naquela época. E, gente, eu sei que banco, geralmente as pessoas falam que não trabalha muito. Mas eu como estagiária, eu posso dizer. Eu trabalhava muito. Já que assim, no meu caso, por que eu trabalhava muito? Porque tinha ali algumas funções que eles colocavam para os estagiários. Tipo, ah, vamos atender o pessoal do INSS. Vocês já viram os cinco primeiros dias úteis no banco com o pessoal do INSS? A fila, eu me lembro, virava o quarteirão. Saía pelo banco, virava o quarteirão. E eu chegava na empresa, muitas vezes, no banco, pela manhã. E o pessoal já estava virando o quarteirão, me esperando lá para conseguir abrir e atender. E muitas vezes deixavam o estagiário sozinho lá para cuidar de todas aquelas pessoas. Então, você imagina a quantidade de trabalho que tinha. Além disso, cuidava da abertura de contas, cuidava de um monte de coisa ali. E eu ganhava muito por isso? Não, eu recebia na época 390 reais. O que hoje, tipo, 390 reais não é nada, né? E era um salário que eu recebia e eu ficava feliz por aquilo. Às vezes, aquele gerente lá, aquele coordenador que ficava ali no ar-condicionado, recebia dez vezes mais do que eu. Ali, engravatado, sentadinho no cantinho dele. E eu, ali, correndo de um lado para o outro, assim como os outros estagiários. Então, se você tem essa crença na sua mente de que você precisa trabalhar muito para conseguir manifestar dinheiro, é uma coisa que eu trago aqui hoje para que você reflita a respeito. Será que realmente você precisa? Pensa aí. Escreve nos comentários o que você acha disso. Você acredita que precisa trabalhar muito? É uma crença limitante sua também? Ou não? Você já se libertou dessa crença e você sabe que você não precisa trabalhar muito para receber dinheiro. E outra coisa que é muito importante para que essa técnica funcione de forma mais efetiva, é que você se lembre que o dinheiro é uma energia. Tudo é energia e o dinheiro também dá uma energia. Se você entra ali na frequência da abundância, você vai manifestar mais abundância financeira para a sua vida. Então, você deve prestar atenção nisso, se lembrar disso enquanto faz a técnica e ter muito claro isso, porque você vai entrar em uma frequência vibrante para manifestar aquilo que você deseja. E você também tem que se atentar a uma única coisa que é muito importante. O como não é com você. Ou seja, você não deve, você deve dar o seu melhor para não se preocupar sobre como você vai receber esse dinheiro. Eu já vou trazer aqui, vai ser uma espécie de uma meditação guiada para você. Inclusive, eu vou recomendar que você, se possível, coloque fones de ouvido e que você acompanhe o que eu vou te passar. Mas lembre-se de que depois que finalizar essa meditação guiada, você não deve ficar apegado ao como. Ficar se perguntando, ah, peraí, ah, será que vai vir de tal jeito? Sabe, isso não deve ser a sua preocupação principal. Você vai fazer a técnica e vai soltar. Eu já vou voltar com vocês, assim que finalizar a meditação guiada, para te passar mais algumas instruções a respeito da técnica de hoje, tá bom? Então, agora, coloque o fone de ouvido, se você tiver, e obedeça a minha voz. Encontre uma posição confortável, sentado ou deitado. Feche os olhos e comece a respirar profundamente. Sinta o ar entrando pelas narinas, enchendo seus pulmões e barriga. Ao expirar, sinta toda a tensão, deixando seu corpo. Continue respirando profundamente, permitindo que seu corpo e mente relaxem completamente. Agora, imagine que você está em pé diante do espelho do seu quarto. Você está usando seu look favorito, aquela roupa que te faz sentir poderoso e confiante. Observe cada detalhe das roupas, desde a textura ao caimento. Como elas fazem seu corpo se sentir? Você olha seu reflexo nos olhos e sorri. Você se sente realmente atraente e charmoso hoje. Há um brilho especial em seu olhar. Você irradia alegria e autoestima. Fique olhando seu reflexo por alguns instantes, absorvendo essas sensações positivas. De repente, você escuta o som de uma notificação no seu celular. Você pega o aparelho, desbloqueia a tela e vê o ícone piscando do seu aplicativo bancário. Seu coração dispara de curiosidade e excitação. Você toca no ícone do aplicativo e aguarda alguns segundos enquanto ele abre. O logo do seu banco aparece luminoso na tela. Você digita sua senha com dedos trêmulos. Ao entrar na sua conta, você vê um depósito recente no valor exato que havia pedido em suas preces e visualizações. Uma onda avassaladora de felicidade e êxtase toma conta de você. Você sente como se focos de artifício explodissem em seu peito. Este é o momento que você esperava ansiosamente. Sua fé e persistência trouxeram resultados. Sua vida financeira nunca mais será a mesma. Em completa euforia, você liga para a pessoa mais especial em sua vida e compartilha as boas novas. Você fala sobre o depósito, o valor recebido e como finalmente alcançou a prosperidade financeira almejada. Seu tom de voz transmite toda a felicidade e realização desse momento. Após compartilhar esse momento mágico, você pega as chaves do seu carro na mesinha. Você tem pressa para ir até o banco sacar uma parte deste dinheiro. Ao entrar no carro, você sente o couro macio do banco abraçando o seu corpo. Coloque o cinto de segurança. Ligue o som em sua música favorita e dirija até o banco. Aprecie a paisagem ao seu redor. Ou se preferir, imagine-se confortavelmente sentado no banco de trás enquanto seu motorista te leva ao destino. Ao chegar no banco, você se dirige diretamente ao caixa eletrônico. Seu coração bate forte em antecipação a este momento. Você insere o cartão, digita a senha e seleciona a opção de saque. Sua conta é exibida na tela, um saldo atualizado, refletindo o valor do depósito. Você seleciona o valor que deseja sacar e a opção de contar as notas. O ruído da máquina preenche o ambiente enquanto você aguarda ansiosamente. Então, as notas começam a ser dispensadas. Você pega cada nota com delicadeza, sentindo o papel grosso e liso em seus dedos. Agora, conte cada nota, uma a uma. Percebendo seus detalhes, inalando o aroma do dinheiro novo. Sinta que esse dinheiro agora pertence a você. Você está livre para usá-lo da melhor forma possível, de acordo com seu discernimento. Ao completar a contagem, olhe mais uma vez para o saldo atualizado na tela do caixa eletrônico. Tudo isso agora é seu. Você merece e é digno de receber toda essa abundância. Agradeça ao universo por essa dádiva. Guarde este sentimento de alegria, realização e prosperidade com você. Traga-o para o seu dia a dia. Lembre-se sempre de que você tem o poder de atrair riqueza e abundância para a sua vida. E assim é. Assim que se sentir confortável, abre os olhos. O que você achou da meditação de hoje? Você conseguiu se concentrar aí na prosperidade? Como você está se sentindo? Escreve aí nos comentários que eu vou amar saber. Essa meditação é muito importante por quê? Porque a partir do momento em que você faz uma meditação guiada, a sua mente não sabe que aquilo não está acontecendo. Então, enquanto você está lendo, lendo não, enquanto você está contando e está pegando as notas de dinheiro, você está sentindo o aroma e obedecendo tudo aquilo que eu digo, a sua mente realmente acredita que aquilo é verdade. E aí ela vai começar a trabalhar para que aquilo realmente se transforme na sua realidade. Lembrando que o que eu disse antes é válido. Não se prenda ao como. O como não é com você. É com o universo, Deus, subconsciente, enfim, como você queira chamar. Mas não é com você. A partir do momento em que você fica preocupado no como, você está limitando que aquilo chegue até você. Porque a nossa mente, a nossa imaginação, ela tem filtros, né? A gente acaba limitando demais de acordo com a nossa bagagem. Então, qual vai ser a minha imaginação? Vai ser aquilo que está dentro daquilo que eu já conheço e que eu já experimentei. Então, eu vou pensar, como que pode chegar o dinheiro? Pode vir disso, disso, disso. Só que se você deixa aberto, existem várias outras formas daquele dinheiro chegar até você que talvez não tenha passado pelo seu radar ainda. Eu peguei esse livro aqui, que é o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Jay Dispensa. E é muito bom esse livro, inclusive, gente. E tem aqui nesse livro um experimento muito bacana que ele compartilha. Eles fizeram, se não me engano, em Harvard, esse experimento, pegaram um grupo de pessoas e dividiram em dois. Durante, se eu não me engano, foram cinco dias. Um grupo aprendeu a tocar uma canção simples ali com uma das mãos no piano. e o outro grupo simplesmente fez isso mentalmente. Eles não aprenderam a tocar, assim, eles não pegaram e colocaram ali a mão, sabe? Eles só foram imaginando que eles estavam tocando e foram aprendendo. Tiveram as mesmas aulas, só que um foi realmente físico e o outro só mental. No final desse experimento, desses dias, fazendo esses testes, eles fizeram uma varredura ali com imagens e tal. E descobriram que as mesmas áreas foram acionadas, tanto das pessoas que efetivamente aprenderam a tocar o piano, quanto aquelas pessoas que simplesmente imaginavam que estavam tocando o piano. Olha que interessante! E isso que traz aquilo que eu falei ainda há pouco, que a nossa mente, ela não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Ela não sabe que aquilo não está acontecendo. Então, a partir do momento em que você está se imaginando segurando as notas de dinheiro com muita nitidez, o seu cérebro, a sua mente, ela realmente está captando aquilo e ela realmente está acreditando que aquilo está acontecendo. Agora, uma coisa muito importante. O quanto você quer receber, o quanto você quer manifestar. Isso você tem que deixar bem claro. Quando você for fazer essa visualização, imagine exatamente o valor ali no visor do banco. Imagine exatamente o valor nas suas mãos. Conte quantas vezes você puder as notas ali na mão, sabe? Dez, vinte. Imagine que você está segurando as notas na sua mão, equivalente àquele valor, e vai contando. Vai a R$ 600, eu estou aqui com uma nota de vinte, quarenta, sessenta, oitenta. Vai contando. E vai experienciando isso até que o seu subconsciente absorva. O ideal é que você faça essa técnica sempre que possível, especialmente antes de ir dormir. Você pode fazer umas três vezes seguidas, ou fazer até pegar no sono, porque como eu já comentei aqui em outros vídeos, a nossa mente está mais propícia, a nossa mente subconsciente está mais propícia a receber novas informações antes de ir dormir ou após acordar. E a nossa mente racional, ela dá uma baixa. Então, fica muito mais fácil de você colocar qualquer nova informação na sua mente subconsciente, se você faz nesses horários. Então, você pode tanto pegar o meu vídeo, às vezes colocar o fone e fazer esse teste, né? Assistir o vídeo, se você tiver mais facilidade dessa forma. Como você pode se imaginar também, você mesmo, vá aí na sua mente e imagine que você está na frente do espelho. Que você, sabe? Toda aquela historinha que foi contada ainda há pouco aí na meditação guiada, você pode ir repetindo na sua mente com o máximo de detalhes possível até a hora em que você pegar no sono. Então, você vai entrar na sua fase do sono já com essa sensação de abundância e todo esse sentimento de que isso é real, de que você realmente tem aquele dinheiro. Porque você tem. Você pode, neste momento, estar em uma frequência um pouco diferente na abundância financeira, mas ela está lá. Você só tem que entrar naquela frequência para que aquilo se manifeste na sua realidade. Agora, o que eu quero saber, quanto tempo você levou para manifestar esse dinheiro que você desejava? Você vai fazer agora esse experimento? Ou fez essa meditação e vai esperar para manifestar? Eu peço, por favor, que se você fizer, já avisa aí. Ó, gente, já fiz e já estou manifestando. Não vou manifestar, não. Já estou manifestando nesse momento. Porque, gente, isso é real. Já existe. Você só está entrando na frequência correta. E também já escreve aí nos comentários, no momento em que você manifestar. Volta nesse vídeo e escreve. Gente, eu manifestei em tantos dias, tá bom? Pode demorar mais como pode demorar menos. Depende muito de como você vai conseguir entrar na frequência correta da manifestação, da prosperidade. Pode ser que isso leve algumas horas, alguns dias. Então, vai depender muito também das suas crenças limitantes. Então, vá fazendo esse experimento. Vá fazendo essa técnica diariamente até a hora em que você manifestar na sua realidade. Lembrando que nós temos aqui no canal a área de membros. E eu gostaria de todo o meu coração, novamente, de agradecer aquelas pessoas que apoiam o canal. Gente, de todo o meu coração, muito, muito, muito obrigada. Vocês são incríveis. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixe o seu gostei e também já se inscreva. Eu vou deixar aqui na tela outros vídeos de técnicas que podem ser do seu interesse. Eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui. Um super, hiper, ultra, mega beijo. Tchau, tchau.